Vamos para mais uma notícia aqui do canal Fofocando de Tudo, Gabriel conversa com Tadeu pela primeira vez e Tadeu enche ele de elogios gente, Gabriel ele chorou muito, Tadeu né, ele recebeu Gabriel com um abraço muito apertado e aí ele disse, em diversas situações nós tivemos dentro da casa com pessoas que cometeram erros e aí eu pensava assim, qual seria a forma certa de agir numa situação como essa? Aí vem o Gabriel se envolver na situação semelhante e mostrava para todo mundo exatamente a coisa certa a se fazer você fez isso mais de uma vez, então Gabriel sem fazer esforço né, porque você é assim ainda quer dizer o seguinte, que orgulho ter alguém como você dentro da nossa casa e que felicidade para minha geração, ver um menino como você tão evoluído, tão acessível, tão equilibrado muito obrigado pela sua participação no BBB, mas muito obrigado e sobretudo pelo seu exemplo Gabriel nem você foi demais, Gabriel gente, ele chorou bastante e Tadeu deu outro abraço nele e aí ele disse, muito obrigado Tadeu e aí gente, o que vocês acharam dessas palavras aí? Tadeu encheu Gabriel de elogios né, e o discurso de Tadeu foi tão lindo, todos na casa comentaram e Gabriel ele tava bem emocionado mesmo por ter sido eliminado, mas acharam o que das palavras de Tadeu com ele? foi muito bonita né, mas deixa no comentário a opinião, o que é que vocês acharam da saída de Gabriel? gostaram ou não? ou queriam que a Bruna ou a Aline tivesse saído no lugar dele? deixa aqui no comentário a opinião e até a próxima notícia! essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo e aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? deixa aí a opinião de vocês no comentário, deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos e até a próxima, tchau!